Com a proximidade do fim de ano, muitas empresas buscam fazer novas contratações. Para preencher as vagas, existe em Governador Valadares o Banco de Empregos. Essa iniciativa é muito boa, né? Para acelerar o processo de admissões, um mutirão foi realizado na região central da cidade. A nossa equipe acompanhou de perto. Está aqui a reportagem, pode balançar. As oportunidades eram variadas nos segmentos, nos cargos e níveis de escolaridade. Esther tem 17 anos e assim que soube do mutirão, se programou para chegar logo no início para buscar o tão sonhado primeiro emprego, na área que mais se identifica. Eu gostaria de ir na área de administração, porque eu gosto, acho super legal. Eu fiz alguns cursos, eu estou muito animada, espero que eu consiga um emprego. Minha mãe ficou lá em casa, super torcendo por mim. E Valdo estava com todos os documentos preparados, já há algum tempo, na expectativa de se apresentar às empresas e voltar ao mercado de trabalho. Deixei tudo pronto, organizado. Assim que pintar outra vaga, eu entro. Esta foi a última edição deste ano do mutirão de empregos em Governador Valadares. Ao todo, 30 empresas participaram do evento, com centenas de vagas disponíveis. Uma delas foi também buscada pelo Alain. Desempregado há três meses, o atendente tem a esperança de passar o Natal e entrar 2024 de emprego novo. Para mim vai ser uma boa questão arrumar um emprego aqui, porque realmente a situação não está fácil. Mas eu espero que esse final de ano eu arrume um emprego para melhorar a situação da minha vida. A Secretaria de Desenvolvimento e Inovação acredita que aproximadamente 600 pessoas tenham passado por aqui ao longo do dia. Quem veio teve a oportunidade de adiantar, de pular uma etapa importante, que em muitos casos até mesmo nem chega na hora de conseguir um emprego, que é a conversa, o encontro direto com o setor responsável pela contratação. A gente está com esses parceiros que já são parceiros cadastrados no nosso banco de empregos, que já divulgam as vagas deles lá no banco de empregos. Eles vieram aqui para ter essa proximidade com o público que está buscando as vagas, ter essa parte presencial ajuda, né? Estão presentes os RHs das empresas, então ajuda já ter um filtro e pessoas às vezes saem trabalhando aqui desse tipo de mutirão que a gente faz. E quem já esteve do lado de cá, na busca por um emprego, como o Alberto, que conseguiu o trabalho atual no mutirão de empregos em junho deste ano, olha com empatia e muito carinho para quem hoje está em busca de uma boa notícia. A primeira coisa que eu faço é olhar com empatia, porque eu já estive desse lado e é ruim, é difícil, a gente fica numa expectativa muito grande, né? Então, o que eu procuro fazer é dar uma palavra de motivação, para que se não for conosco, que seja com outra pessoa, mas tomara que consiga. E se não conseguir, não desista, permaneça, persista e vai adiante, que tem vaga para todo mundo, com certeza, tem sim. A gente tem o site da prefeitura, que a gente pode acessar lá, tem o botão banco de emprego, você vai ser direcionado para o site do banco de emprego, você tem todas as vagas disponíveis. Na Secretaria de Desenvolvimento, vocês podem procurar lá a Rua Amável Soares, Morada do Acampamento, 210, e o nosso WhatsApp também, a gente faz esse atendimento, é 33-3271-5010. Belíssima iniciativa aí, o mutirão do emprego, né? Legal demais, parabéns a todos a prefeitura. Reforçando a fala da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, O Banco de Empregos está disponível no site valadares.umg.gov.br, Panterinha já colocou para a turma aí, o endereço é Rua Amável Soares, 210, bairro Morada do Acampamento, e tem o WhatsApp também, né? O DDD 33-3271-5010. O DDD 33-3271-5010.